Nossos corações, trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor, aleluia Os feitos de alma e são curados, aleluia Os cativos e oprimidos de missão Sinto o Padre de Deus, os enfermos de doentes são Sarados, o Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Operando em nossos corações Em um ano, nós a trair te mudará A virtude está passando Trazendo sua vida e poder Enquanto nós se atrasar com esse mundo Dela não sonha e desenvolve Busca a dor, sua graça e amor Enquanto tu tá de bondade, adorando, ele te cura Os perigos da história da cárcel São curados, meu Deus Busca-te a luz Brincando a dor, que eles são, meu Deus Os enfermos de noite são Olha o que Deus tá fazendo aqui Então te liga aí, perigo Porque eu preciso, eu preciso Ela está aqui, está aqui Já eu quero, já Eu quero, eu quero, eu quero Eu preciso Verdade Os irmãos que estão aí fora Na querida pessoa, que reza o nome de Deus Eu quero Contentar Tua glória e majestade Não apenas Tua glória e majestade Tua glória e majestade Tua glória e majestade Leva-me Leva-me A sala do trono Contenta Tua glória e majestade Eu vou 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 Sangue de Jesus Meu Deus Até Me Sou Sacerdote Oh Leva-me A sala do trono Eu quero Senhor Estou ligado, não sobe na crua aqui Pra te adorar, Senhor Leva-me à sala do colo Pra te adorar, pra te adorar Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, pra te adorar, Senhor Se for saber mais, então cante essa parte Liga pra te adorar, pra te adorar Pra te adorar, o que Deus vai fazer aqui Ninguém vai impedir, porque a presença abende Sabe a surda da pastura, a igreja breve Então o Espírito Santo é tua O Espírito Santo é tua Adore, meu Deus, adore, adore, adore Pra te adorar, pra te adorar Pra te adorar, pra te adorar Eu vim aqui em São Luís, vai pra te adorar Eu não sei de onde você veio Mas eu sei de onde você veio adorar Eu mandar o Espírito Santo,わ,elo dia Cita İstílio Santo, a igreja grande Não sei de onde você veio adorar Eu não sei de onde você veio adorar Para te adorar, Senhor É o vestido de Deus, é o vestido de Deus E aí